Na primeira reunião do ano na Câmara Municipal de Ouro Preto, foram aprovados documentos que pedem melhorias para a cidade. Entre eles, quatro indicações, duas representações e nove requerimentos. Na reunião foi feita uma solicitação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a fim de tomar providências em relação ao trecho da BR-356 no quilômetro 94 em Saramenha, local que tem ocorrido muitos acidentes. O último foi no dia 29 de janeiro. Houve também uma indicação para intervenções na ponte de pedestres utilizada como meio de ligação entre a rua João Bastos Filho, a BR-356, no distrito de Cachoeira do Campo.